Pessoal, tarde desta quinta-feira na cidade de Limeira, nós estamos na Praça do Museu e ao fundo a seringueira. Não terá outra alternativa, terá que ser removida e nós vamos explicar detalhadamente o motivo desta remoção. Mas já podemos adiantar que o principal objetivo é a segurança para evitar que um acidente e até uma tragédia anunciada possa acontecer. Conversar com o Rogério Mesquita, ele é biólogo da Secretaria do Meio Ambiente. Rogério, o que a gente observa aqui e eu quero que você possa detalhar para quem está acompanhando a nossa reportagem, é que hoje isso aqui é uma tragédia anunciada. Se nada for feito, a chance de um acidente fatal aqui é muito alta. Sim, nós estamos falando da espécie arbórea seringueira, que ela tem aproximadamente a vida útil entre 100 anos. Essa espécie, pelo histórico da nossa cidade, ela apresenta essa idade, entre 90 a 100 anos. Nós estamos lutando com essa espécie arbórea para tentar salvá-la já fazem dois anos. Ela já foi acometida de fogo, né? Num primeiro momento nós fizemos um resfriamento, um escaldamento que a gente fala, depois aplicamos fertilizante, adubação, macro e micronutrientes. Ela reagiu. Só que esta semana ela nos emitiu um indicador muito importante que um galho enorme chegou a cair e atravessar a via. Graças a Deus, nesse momento que esse galho caiu, não estava passando nenhuma pessoa e nenhum carro. Aí nós tivemos aqui, começamos a fazer uma poda de rebaixamento para aliviar o peso, a carga do peso dessa espécie arbórea, aonde começamos a observar que as raízes principais que dão a sustentação a essa espécie arbórea, elas estão secas, estão com ataques de fungos e ataques de cupim. Isso se acelerou devido a os dois anos que se passaram, o fogo e algumas podas preventivas que foram feitas nela. Agora, é importante a gente destacar também que quando o Rogério cita esse fogo foi um incêndio criminoso em 2020 e isso com certeza agravou muito a a a vida desta desta árvore. Positivo. Esse fogo ajudou a agravar esse processo de decomposição, de apodrecimento das raízes que manda os nutrientes para a planta. Então, nesse período, a gente começou a observar nessa planta que ela começou a soltar os galhos e esses galhos, muitas vezes galhos grandes e pesados, que se cair numa pessoa, numa criança, num idoso, em qualquer cidadão, ele pode vir a óbito sim. Então, é um trabalho preventivo, tentando preservar a integridade física das pessoas que circulam aqui e também das pessoas que trabalham aqui no museu. Então, nós temos vários agravantes. Então, o estado fitossanitário dessa planta, ele é péssimo, risco iminente de queda e mais um agravante, colocando em risco à população. Então, primeiro se preserva a vida, depois as espécies arbóreas. Então, nesse momento, esta árvore, ela está condenada. Nós, equipe técnica da Secretaria do Meio Ambiente, tivemos respaldo do Defesa Civil, Secretaria de Obras e Serviços Públicos Públicos, Electro e também da Mobilidade, para fazer toda essa mobilização, para tentar resolver essa problemática que está hoje aqui nessa região. Peço a colaboração de todas as pessoas que frequentam aqui, respeitem as placas de sinalização. Nós, Poder Público, estamos aqui para evitar um dano ou uma gravidade maior. Agora, Rogério, uma situação que ainda preocupa bastante. Essa época do ano é uma época muito propícia para chuvas e também ventos fortes. Nós estamos gravando a reportagem na tarde desta quinta-feira, agora quatro e meia praticamente. A gente percebe que deu uma mudada no clima, está ventando bastante e a chuva também se torna um aliado muito grande para que acidentes possam acontecer. E quando eu falo isso, claro que você, com toda a propriedade, vai poder explicar melhor do que eu. Eu posso explicar até de uma forma um pouco mais básica, vamos dizer assim, mais popular. Mas eu imagino que uma chuva forte faça com que a árvore fica muito mais úmida, pesa muito mais. Os galhos e também a própria madeira fica mais pesada. Para uma espécie que já está totalmente condenada, o risco fica muito maior. O risco fica muito maior. Por quê? Porque as folhas e os troncos, eles absorvem essa água e vai jogando ao pouco no solo, para que ela venha infiltrar. O solo, ele fica saturado, fica extremamente saturado. Então, por isso que nessa época de muita chuva e ventos, acaba caindo algumas árvores na cidade. Esse caso é um caso clássico. Nós estamos aqui agora, está ventando, estamos até correndo risco de cair um galho e pegar na gente aqui, né? Então, vamos afastar um pouquinho por segurança. Vem para cá, Veloz, né? Se a gente está falando justamente de segurança, não vamos pagar para ver, evidentemente. Eu até ia pedir para que o Rogério pudesse mostrar para a gente, mas vamos esperar passar um pouco esse vento. Porque tem alguns galhos ali que a gente vai mostrar para o pessoal entender que parece que não é tão pesado. Mas um galho pequeno, né? Um galho pequeno pesa muito. Chega a pesar, estou falando de um galho pequeno, chega a pesar mais de 20, 30 quilos. Isso vindo do alto ali, mais de 10, 20 metros de altura, infelizmente um acidente se torna fatal. Sim, você imagina um galho desse. Nós estamos aqui no prédio, o prédio tem mais ou menos 15 andares. As ramificações que avançaram para cima da fiação 13 mil, ela está quase no sétimo andar. Você imagina a velocidade e o peso, né? Que vem isso. Se pega em uma pessoa, em um idoso, em uma criança, infelizmente é fatal. Até mesmo se pegar num veículo que vem vindo em uma velocidade mais a carga, esse galho adentra dentro do vidro e o resultado é muito grave, é muito grave. Podemos ir até ali, eu gostaria de explicar um pouco sobre a questão dos galhos pesados e gostaria de mostrar também uma fatia e que aparece a podridão interna dessa espécie arbórea que está comprometida e que ela vai sim ter a necessidade de ser removida e nós da Secretaria do Meio Ambiente já tomamos a decisão. Essa espécie arbórea, ela tem a necessidade de ser retirada pelo fato do seu estado fitossanitário para estar comprometida. Pessoal, só para que você tenha uma ideia, esse pedaço de um galho aqui, Veloz, tenta segurar só para a gente ter um outro parâmetro. Eu acredito. Veloz não aguentou, Veloz não aguentou. Ele está segurando o celular. Rogério, a gente está mostrando aqui porque com certeza deve ter uns 12 ou até mais para segurar com uma mão só, se não tiver um apoio, não dá. A gente vai soltar ele aqui. Dá uma olhada no impacto. Agora imagina isso vindo do alto, acertando alguém. Realmente é inevitável uma tragédia. Só que esse é apenas um pedaço que pode soltar de muitos outros que estão aqui hoje. Sim. Um exemplo clássico em cima disso que você está falando, a maior parte dessa espécie arbórea, ela está assim, com uma parte do tronco em processo de apodrecimento, onde vocês podem ver aqui, e o outro lado em perfeitas condições sadio. O que acontece? Como esse daqui está podre e aqui exerce um peso, a partir do momento que isso aqui vai apodrecendo, o processo vai acelerando e existe um peso aqui, uma resistência, isso aqui faz isso. Só que não dessa altura, muito mais alto. Esse aqui, mais ou menos, deve ter entre 2 e 3 quilos, mais ou menos, nós estamos falando. Né? Sim. Isso aqui de uma altura de 10 metros de altura, você imagina o peso que fica isso, né? A velocidade que fica. Uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que nós estamos cortando por fatias. A gente está cortando por fatia. Essa fatia aqui, ela está comprovando para nós que ela está em processo de decomposição. Está vendo? É uma fatia grande, um pedaço grande. Esse é muito pesado. É aqui a parte boa, mas aqui está tudo podre, apodrecendo. Olha isso como é que está. Isso aqui, mesma coisa. Esse aqui é o galho, é o galho. Aqui a fatia. Aqui exerce um peso, né? Logicamente que é isso aqui, está vendo? Exerce um peso. Isso aqui cede, vem tudo para baixo. Esse aqui é muito pesado, hein? Então, a avaliação técnica que a Secretaria do Meio Ambiente fez, nós vamos estar emitindo um laudo. Esse laudo vai estar à disposição para esclarecimento de qualquer dúvidas que venha a se ter em relação à retirada dessa espécie arbórea, que a gente sabe que é centenária, mas nesse primeiro momento nós estamos pensando em preservar a vida das pessoas que frequentam esse local aqui. É triste ter que eliminar uma árvore centenária, né? Mas quando a gente pensa que a permanência dela pode causar um acidente fatal, é inevitável, né Rogério? Eu sou uma das pessoas que sinto a presença de Deus na natureza e principalmente nas espécies arbóreas. Estou com o coração partido de ter que tomar essa decisão, de ter que assinar esse documento para tirar essa espécie arbórea de centenária do nosso município, mas na vida profissional de cada pessoa tem que existir a ética, a responsabilidade. Então nós estamos trabalhando com muita ética, com muita responsabilidade, com muito conhecimento, estudando muito, procurando pareceres de outros colegas dentro da universidade, mas infelizmente é com muita dor no coração que nós vamos ter que tirar essa espécie arbórea, preservando a integridade física e preservando a vida das pessoas. O Rogério vai explicar para a gente por quê esse galho enorme, que inclusive atravessa aqui, chega até o telhado aqui do prédio da antiga biblioteca, ele está totalmente podre, está sendo sustentado, porque senão ele já teria cedido. E aqui, vou pedir para que o Veloz acompanhe a gente, porque aqui foi onde, em 2020, atiaram fogo de forma criminosa. E justamente isso fez com que a vida dessa árvore, dessa espécie arbórea, infelizmente, fosse irreversível. O Rogério está puxando ali, está mostrando que toda essa parte está apodrecida mesmo, não é, Rogério? Olha, toda essa parte já está totalmente condenada, e o incêndio pegou todo... Fica evidente, só vira um pouquinho mais para cá, Veloz, eu acho que aqui fica evidente a parte que houve o incêndio, e olha isso, gente. Realmente está totalmente condenado, não é, Rogério? Sim, a gente observa que essa raiz que está dando a sustentação nesse galho enorme, ele está podre, está seco. Então, isso, a qualquer momento, com o peso, chuva, vento, isso pode estar vindo a cair. Esse galho, você pode ver que nós cortamos ele, mas ele estava em cima do prédio público. É mais um agravante, que aí dentro existem pessoas que nós temos que pensar na vida dessas pessoas, na segurança dessas pessoas, para que essas pessoas trabalhem e vão embora para o seu lar com vida. Bom, só para que o pessoal possa compreender de uma forma bastante detalhada, aqui na praça existem duas seringueiras. Essa primeira, a mais antiga, que infelizmente não tem outra alternativa, conforme o Rogério explicou, e vai ter que ser totalmente removida. E desse outro lado, tem uma segunda. Essa, um pouco mais nova, essa não está afetada, e essa não vai precisar nem mexer nela, questão de remoção, né? Ela continua normalmente aqui na praça. Num primeiro momento, nós fizemos uma avaliação nessa espécie arbórea, a seringueira. Aí nós observamos que havia alguns galhos secos indo para o prédio, aqui no museu, e aí a gente foi fazendo uma poda de limpeza e uma poda de rebaixamento. Após uma outra avaliação, eu observei, observei que essa espécie arbórea encontra-se com o seu estado fitossonitário bom. Então, permanece a espécie arbórea na praça. Quando que ela começa a remoção, que deve ser feita o quanto antes, devido ao próprio risco que tem oferecido, né, Rogério? Sim. Nós já começamos com a poda de rebaixamento. O que é a poda de rebaixamento? É tirar todos os galhos dela, né? É aquela poda que a gente fala poda do tipo palito. É rebaixar e deixar só os troncos. Nós estamos com um grau de dificuldade, que é a chuva. A chuva tem nos atrapalhando bastante. E nós vamos ter que alugar um guincho para poder chegar até o outro lado para cortar esse galho maior. Isso já está no planejamento. E também estamos aguardando a Electro Vim para terminar de fazer o serviço dela, que está sob a linha de fiação a 13 mil. mas isso já está bem encaminhado, já está bem conversado. Nós estivemos conversando com a equipe da Electro que nos posicionou que vai sim estar nos ajudando. Então, eu acredito que até o final da semana que vem essa situação esteja resolvida. E totalmente limpo aqui. Aí evidentemente que vai ser feito um novo plantio aqui nessa área, né, Rogério? Sim. Aí eu penso em estar plantando uma nova espécie arbórea, não dessa mesma espécie, né, não uma seringueira, né, que a gente sabe que essa espécie para esse local ela também é inadequada, né, mas que vamos escolher uma espécie que vai valorizar muito esse ambiente e as pessoas vão ficar contentes com a belezura dessa espécie que nós vamos estar escolhendo para estar colocando, né, fazendo a substituição. Só para a gente encerrar, não era evidentemente a tua vontade retirar essa seringueira daqui, mas entre vontade e necessidade, a necessidade fala mais alto. A necessidade fala mais alto. Faz dois anos que eu venho lutando com essa espécie abora. Eu tenho amor por todas as árvores da cidade, eu falo que são meus filhos, meus filhotes, né, mas infelizmente essa árvore chegou no seu, na sua senescência que a gente fala, né, chegou no seu período de vida. Eu saio com essa missão de cumprir isso que foi passado para mim, mas eu tenho a certeza de que essa árvore, ela contribuiu muito pelas questões ambientais e pela história da nossa cidade, né, mas nós tivemos que tomar essa decisão e pensando na integridade física e na segurança das pessoas. Agradeço as informações do Rogério Mesquita, ele que é diretor de política ambiental da Secretaria do Meio Ambiente aqui na cidade de Limeira, então dentro de 15 dias deve ser completamente removida a espécie. Sim, se todas as características de planejamento se cumprirem e toda a questão estrutural, né, que nós planejamos e contando também com a colaboração do tempo que nesse período chovoso a gente quase não está conseguindo trabalhar, em 15 dias essa espécie arbora não vai estar mais aqui. Essa é a previsão. Muito obrigado ao Rogério. As imagens do Veloz aqui do centro da cidade de Limeira, uma reportagem bastante detalhada explicando de fato o principal motivo desta remoção. Lucas Claro sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira para o Rápido no Ar.